E aí pessoal, Atilio falando! Nesse vídeo estarei mostrando pra vocês um Tuya Mini, um módulo de automação de iluminação muito versátil, pois ele é Zigbee 3.0, funcionando assim em diversos sistemas. Ele funciona no sistema Tuya, funciona no sistema SmartThings e também funciona no sistema Eulink. Ele tem a possibilidade de controle de até dois circuitos de iluminação. Ele é compatível com os sistemas de voz da Amazon e da Google, permitindo assim todo o controle através de comandos de voz. Estarei mostrando nesse vídeo as principais características, os pontos positivos e negativos, exemplos de funcionamento e configuração. Mas antes de começar aquele pedido de sempre, pra que se inscrevam no canal, ativem o sininho aí pra receber aviso de novos vídeos e que deixem aí aquele gostei nesse vídeo que ajuda bastante aqui no canal. Se ficou com alguma dúvida, posta sua mensagem aí no campo de comentários, que eu estarei tentando auxiliar. Vamos lá? Vamos começar falando pelas características desse dispositivo. Como dito na parte da introdução, ele é um módulo utilizado pra automação de iluminação. Com ele, você consegue fazer a conversão de interruptores convencionais, integrando assim a sua iluminação dentro da parte de automação, permitindo o controle através de aplicativos de celular ou comandos de voz que eu mostro pra vocês daqui a pouco. Existem duas versões. Existe a versão com um que controla até um circuito e existe a versão que controla até dois circuitos, que é a versão que eu estarei mostrando pra vocês neste vídeo aqui. Ele utiliza o protocolo de comunicação Zigbee, o que é um ponto muito positivo na minha opinião. É um protocolo que eu gosto muito pra parte de iluminação. O Zigbee dele é 3.0 e ele tem uma compatibilidade muito grande aí com todos os testes que eu fiz. Testei ele no sistema Tuya Smart Life, utilizando gateways Tuya. Utilizei diversos gateways, funcionou em todos. Utilizei ele também aqui nos testes no sistema Eu e Link, através do Gateway da Sonoff ou do Gateway da CoolKit. Também funcionou muito bem. E também funcionou no sistema SmartThings, utilizando o Gateway Samsung SmartThings. e eu vou mostrar em funcionamento pra vocês nos três sistemas daqui a pouquinho. Ele é um aparelho desenvolvido pra ser utilizado dentro das caixas. Essa foi a grande intenção do fabricante. Porém, ele foi um dispositivo desenvolvido mais pra um padrão europeu de caixas, onde ela tem uma profundidade, as caixas de passagem, elas tem uma profundidade um pouco maior. Ele tem 21 milímetros de altura, o que às vezes vai dificultar utilizar ele, por exemplo, com alguns interruptores que tenham a profundidade muito grande aqui dos bornes de ligação, ou com caixas que não tenham uma profundidade muito grande. O padrão é 45 milímetros, mas tem algumas variações nos modelos. Então, com isso, como vocês podem observar, quando instalado, ele acaba batendo no fundo da caixa. Com interruptores que tenham a profundidade menor, ele até encaixa melhor, como vocês podem observar aqui. Então, fiquem muito atentos com isso, pois a instalação dele, a princípio, ela é em caixa, embutida na caixa do interruptor, mas nem em todos os casos pode ser que isso seja possível. Quando não for possível instalar na caixa, basta instalar ele na parte da iluminação, na iluminação junto à luminária ou na caixa de passagem da iluminação, e descer com os cabos até o interruptor. E eu vou mostrar esse tipo de ligação para vocês daqui a pouquinho. Como dito na parte também da introdução, ele é compatível com os sistemas de voz da Google e da Amazon, então você tem todo o controle dele através do comando de voz, também tem o controle através dos aplicativos que eu já mencionei para vocês, e permite o controle. Uma dúvida muito recorrente aqui no canal é se consegue utilizar ele fora da mesma rede Wi-Fi, no caso ele é Zigbee, mas estando fora de casa, sim, você consegue utilizar e controlar toda a iluminação da sua casa se você estiver na rua utilizando um módulo de conversão. Um pouco das características técnicas dele. Ele é 110-220 volts, então não precisa se preocupar com a tensão elétrica de utilização. Ele tem dois bornes de alimentação, vai ser um para fase e um para neutro, esse daqui precisa, esse dispositivo precisa de neutro, ou 220 volts em caso de tensões bivolts, 220 volts. Ele tem capacidade de 300 watts para cada um dos circuitos, então ele não é adequado para utilização em tomadas, fiquem muito atentos com isso. Você até pode utilizar em uma tomada, só que a carga fica limitada a 300 watts, o que reduz aí, digamos, em torno de 2 amperes, o que é relativamente pouco, então tem que tomar muito cuidado. A recomendação é para utilização junto à iluminação. Ele tem todos os bornes de ligação aqui na parte superior e também os bornes de ligação com os interruptores aqui na parte traseira. Tem aqui na parte frontal dois botões para controle dele, para o liga e desliga dos circuitos, e também são através desses botões aqui que a gente coloca ele no modo de pareamento, pressionando e segurando por alguns segundos, um LED verde vai começar a piscar aqui, significa que ele está no modo de pareamento pronto para configuração. Para aqueles que estiverem interessados, eu vou deixar o link desta versão aqui de dois canais e da versão de um canal na descrição do vídeo aqui embaixo. Ele é vendido no AliExpress, demorou em torno de 30 dias aí para chegar na minha casa, desde a data da compra até a entrega, não foi taxado e o link está aqui na descrição. Vou deixar também na descrição desse vídeo aqui uma tabela de todos os gateways e sistemas que eu fui testando e em quais funcionou e em quais não funcionou, ok? Vamos aqui agora que eu vou montar ele no painelzinho de teste aqui e começar a mostrar em funcionamento para vocês aí junto com os sistemas e junto depois com a parte de automação. Vamos falar agora sobre a ligação desse dispositivo aqui. Eu vou deixar a tela pequenininha aqui, vou colocar um quadro e botar a imagem dele para facilitar aqui a explicação. Bom, na parte superior temos quatro bornes de ligação. Temos o borne L, que é onde nós vamos fazer a ligação da fase que está atualmente no interruptor, normalmente no borne central do interruptor. Temos aqui o L1 e o L2, que são as saídas de retorno para a iluminação. No dispositivo de um canal só vai ter um L1, no de dois canais vai ter o L1 e o L2. É aqui que a gente liga o cabo de retorno. Temos aqui também o borne N, que é onde vamos ligar o neutro, em casas onde tem 127 volts ou 220 volts monofásico, e ou vamos ligar a segunda fase em casas onde a tensão é 220 volts bifásica. Feito isso, ele já começa a funcionar. Você já consegue, nesse processo de ligação, uma vez estando ligado dessa forma, você já consegue utilizar ele através do celular ou através dos comandos de voz. Então, para quem não precisa, para quem não quer utilizar o interruptor, essa já está pronta a ligação. Já seria dessa forma aqui. Para quem quer ligar com o interruptor, que é uma das grandes finalidades dele, temos os três bornes aqui na parte inferior, no de dois canais, e no de um canal vamos ter apenas dois bornes. São aqui onde nós vamos ligar com os interruptores. Nós vamos ligar no borne da esquerda aqui o cabo comum e vamos ligar no K2 um dos interruptores. E vamos ligar no K1 o outro interruptor. Então, observem que nós vamos ter três cabos, dois deles nós vamos ter que fazer um jumper aqui no comum, jogando para os interruptores. E vamos ligar K1 e K2 no interruptor também. Parece confuso, não é? É bem simples. Uma vez que fez a ligação, a segunda vez que você for fazer, vai ser super fácil, super simples. Bom, vamos fechar aqui agora. Vamos voltar para a tela cheia. Agora, o que é que eu vou mostrar para vocês em funcionamento nos aplicativos, vou mostrar nos três, e logo na sequência, vou mostrar em funcionamento aí com os assistentes de voz da Google e da Amazon. Vamos lá. Módulo montado na bancada aqui, neste interruptor de dois circuitos aqui, que comandam essas duas lâmpadas aqui. Vou começar falando por um ponto que eu particularmente não achei muito positivo nesse dispositivo aqui. Quando acaba a energia da casa, quando ela volta, vou fazer uma simulação aqui para vocês verem. Vai até apagar a luz aqui, a iluminação da gravação. Apagamos, ok? Vou ligar. Ele volta ligado. E não tem como configurar isso dentro do aplicativo. Então, este é um ponto que precisa de uma melhoria. Eu já passei para o fabricante, acredito que ele consegue fazer essa correção através de uma atualização de firmware, creio eu, só que é um ponto que é uma desvantagem desse dispositivo. Então, fiquem atentos. Aqui no canal eu gosto de mostrar todos os pontos que eu acho positivo e negativo. este é um ponto que eu não achei muito positivo nesse dispositivo, ok? Na parte de utilização, muito simples. Funciona normalmente aqui pelas teclas. Ele vai funcionar normal. E pelo aplicativo, eu vou começar mostrando para vocês pelo aplicativo Eu e Link. Ele é este que está aqui na parte de cima. Então, quando eu clico aqui no canal 1, ele vai ligar o canal 1. Quando eu clico para ligar o canal 2, ele liga o canal 2. E aqui embaixo eu tenho todos desligados. Um ponto que precisa ficar atento no Eu e Link. Eu liguei o canal 1 aqui. Ele demora para dar o retorno de status dentro do aplicativo. Ele não vem na hora, esse retorno de status. Então, é um ponto que precisa ficar atento aí com relação a isso. Ele apareceu aqui agora, canal 2. Então, ele pode apresentar esse dispositivo operando junto com o Eu e Link. Pode apresentar algum atraso na informação de status, ok? Funciona em paralelo. Obviamente, eu consigo ligar pelo aplicativo e apagar fisicamente ou vice-versa, que também funciona da mesma forma, ok? Pontos positivos, pontos negativos, todos mostrados aqui no canal. Vou apagar ele aqui agora e eu vou mostrar para vocês em funcionamento dentro do sistema Tuya. Eu vou instalar ele num Gateway Tuya para mostrar para vocês como que funciona lá dentro. Vamos lá. Aplicativo Smart Life aí na tela. Ele está instalado junto com um Gateway Zigbee 3.0 Tuya. E dentro do Tuya, o funcionamento dele é perfeito. Uma vez que eu clico aqui, Switch 1, ele vai acender normal. Clica o Switch 2, ele vai acender. E ele dá dentro do aplicativo o Smart Life a resposta em tempo real. Então, uma vez que eu acendi por aqui, observem que o Switch 2 ficou verdinho. Apaguei ele e apagou também. E o mesmo acendendo por aqui, ele vai funcionar dessa forma. Dentro dele, não temos nenhum tipo de configuração, assim como dentro do Sonoff. Nós vamos ter basicamente a associação de controles múltiplos. basicamente isso, para poder ligar aí dispositivos similares. E basicamente é isso. Então, o funcionamento dentro do Smart Life muito bem. Funciona top a parte de retorno de status dele aí. E a instalação super simples no Gateway, padrão de instalação Zig. Ok? Vamos lá. Agora aqui, eu vou desinstalar do Smart Life e vou instalar no SmartThings para poder mostrar para vocês, porque tem um macetinho no SmartThings. Vamos lá. aplicativo SmartThings aí na tela e eles são esses dois aqui. Ele aparece como dois dispositivos aqui. Tuia Mini e Tuia Mini 2. Esse daqui é o de dois canais. Funcionamento dele perfeito. Acendo aqui pelo aplicativo e também consigo controlar por aqui e ele dá o retorno de status funcionando perfeitamente. macete dentro do SmartThings para poder usar ele. Ele é nativamente reconhecido como TING. Então, ele não vai ser reconhecido como um interruptor. O que você precisa fazer? Instala ele normal, reconheceu como TING. Acessa a sua conta Samsung no computador, vai em My Devices e muda o type dele para Zigbee Suite, se for o de um canal, e Zigbee Multi Suite, se for esse daqui, de dois canais. E aí vai estar funcionando perfeitamente dessa forma aqui. Ok? Dentro dele também não tem nenhum tipo de configuração, só temporização para poder fazer o acende e apago automaticamente. E basicamente é isso. Vamos aqui agora. Eu vou mostrar para vocês em funcionamento com os comandos de voz junto aos assistentes da Google e da Amazon. Vamos lá. Vamos mostrar aqui agora a parte dos comandos de voz junto aos assistentes de voz. O aplicativo que eu estou com ele aberto aqui na tela é o Google para mostrar o aplicativo Home para vocês. Então, quando eu desço aqui a tela, ele vai ser esse dispositivo. Observem que ele é localizado como três dispositivos. Tu e a Mini, que é um geral. Quando eu dou um liga aqui ou quando eu dou um comando de voz para ligar Tu e a Mini, ele vai acender os dois circuitos ao mesmo tempo quando for o de dois circuitos. E ele aparece aqui canal 1 e canal 2, que é onde eu faço o controle separado e individual de cada um deles. Então, pelo aplicativo que é onde eu estou clicando aqui, funciona normalmente e pelo comando de voz também, tanto o conjunto coletivo quanto só a parte individual. Então, eu vou fazer aqui um comando para acender canal 1, por exemplo, acender Tu e a Mini canal 1. Funciona perfeitamente. Vou mandar agora, eu vou acender o outro Tu e aqui fisicamente e eu vou dar o comando geral para vocês verem. Vou mandar apagar o Tu e a Mini. Apagar Tu e a Mini. Demorou um pouquinho para responder, mas apagou os dois aqui normalmente. Ok? Vamos aqui agora, eu vou mostrar para vocês o sistema da Amazon. O sistema da Amazon aqui é aberto, não vou falar o nome por enquanto para não abrir, mas é este daqui. Está carregando o meu aqui. Vamos aqui para a parte de dispositivos e eu já deixei ele alocado aqui no teste canal. Exatamente a mesma coisa. São reconhecidos três dispositivos. Um geral, que é o Tu e a Mini, que quando eu clico ativado ou desativado vai funcionar. Canal 1 e canal 2. E o funcionamento é igual. Eu vou acender aqui o Tu e a Mini para acender os dois ao mesmo tempo. acender Tu e a Mini. Tudo bem. Funcionou normalmente. Vou apagar o canal 2 aqui para mostrar para vocês. Apagar Tu e a Mini 2. Tudo bem. E funciona normalmente. Ok? Bom pessoal, espero aí que este vídeo tenha ajudado. Se ficou com alguma dúvida, posta sua mensagem aí no campo de comentários que eu vou estar tentando auxiliar. Não se esqueça aí, de se inscrever no canal, ativar o sininho e eu vejo vocês aí no próximo vídeo. Um grande abraço! Tchau, 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 tchau